A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6, versículo 6 a 11 Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar Aí havia um homem cuja mão direita era seca Os mestres da lei e os fariseus observavam Para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado E assim encontrarem motivo para acusá-lo Jesus porém conhecendo os seus pensamentos disse ao homem da mão seca Levanta-te e fica aqui no meio Ele se levantou e ficou de pé Disse-lhes Jesus, eu vos pergunto O que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal Salvar uma vida ou deixar que se perca Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem Estende a tua mão O homem assim o fez e sua mão ficou curada Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir Entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus O evangelho de São Marcos está pontilhado de manifestações Que nos ajudam a conhecer quem é Jesus E ele se mostra com uma atenção especial A quem está marginalizado ou se sente marginalizado E aqui ele é capaz de ir adiante e superar alguns preceitos Importantes, mas secundários da lei Tratava-se não de fazer um trabalho remunerado no dia do repouso Mas ali era o caso de fazer o bem E de restaurar a vida de uma pessoa E o Senhor faz isso com imensa liberdade Com tanta tranquilidade Que assusta as pessoas que estão em torno Algumas coisas podemos aprender Primeiro que Jesus coloca aquele homem que estava com a mão seca No meio de todos Toda a presença de Jesus é para incluir O pecador, o doente, o pobre, o pequeno A criança, a mulher, não sei Todas as pessoas ele inclui Ele traz para o meio Vem para o meio Vem para cá Fique aqui E depois Jesus disse que esse homem Precisa fazer a sua parte Estender a mão E a mão ficou curada Nós também podemos em nome de Jesus Fazer com que muitas pessoas sejam colocadas No meio da comunidade, no relacionamento Sejam tratadas pelo nome Sejam valorizadas Sabendo que com esse gesto Abrimos as portas Para que o Senhor também faça E o faz Muitos milagres Na vida das pessoas Na vida de cada um de nós É a palavra de vida eterna